Por que a prisão em segunda instância? É um equívoco hermenêutico, motivo jurídico pelo qual o Lula não pode ser preso. Artigo escrito por Edijardias de Vasconcelos. A hermenêutica é simples e direta. Fere princípios constitucionais fundamentados em cláusulas pétreas. A Constituição de 1988 defende veementemente a presunção de inocência. Quando a sentença é transitada e julgada, em definitiva, tal hermenêutica é a exegese fundamental da norma constitucional. Desse modo, a interpretação em que o condenado deve ser preso em segunda instância é essencialmente um erro hermenêutico. Com efeito, a interpretação fere princípios pétreos. Desse modo, Gilmar Mendes percebeu o equívoco exegético. imediatamente pretende mudar a natureza do seu voto dado anteriormente, percebendo a inconstitucionalidade da prisão. Qualquer estudioso do direito percebe com objetividade o erro de interpretação da norma constitucional. Portanto, o que significa a presunção de inocência? A pessoa só pode ser considerada culpada quando julgada em todas as instâncias e condenada. Enquanto existir direito em recorrer em outras instâncias, a pessoa não pode ser presa. Desse modo, determina a norma constitucional. Nenhum juiz pode formular interpretação jurídica negando o que determina a Constituição Federal. Ainda mais quando se tratar de cláusula pétrea. Ainda bem que Gilmar Mendes percebeu o equívoco da interpretação. Desse modo, o processo judicial precisa esgotar seu julgamento em todas as instâncias. Contrariamente, é o estabelecimento do erro jurídico. A função do juiz não é inventar lei, no entanto, aplicar a lei positiva aos fatos. Em consonância com a normatização do direito. Portanto, o que tem de prisões ilegais no Brasil? Motivo pelo qual é necessário a lei de abuso de autoridade. Portanto, para os grandes mestres do direito nacional, a prisão em segunda instância. Seria um desrespeito aos princípios pétreos. Entretanto, parte significativa do suplemo percebeu o equívoco. Portanto, será mudado o entendimento, fazendo recorrência à antiga hermenêutica. Artigo escrito por Edijar Dias de Vasconcelos. Portanto, é um desrespeito aos princípios pétreos. Isaías se destacar com certashas de soldidão. Imerborg운 roupa de ECA ver que ela é uma reunião eleitoria. Tchau.